E falando em polêmica, vamos falar agora do mendigo empreendedor aqui de Santo Antônio da Platina, o marmita que ficou muito conhecido após ser flagrado, não é verdade? Com o seu veículo aí, não é verdade? Abastecendo aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Saiu um vídeo novo, inclusive, em que ele afirma lá que pedir nas ruas aqui de Santo Antônio da Platina rende ali em torno de dois mil reais. Também vamos deixar para vocês a opinião, tá? Porque o vídeo já está em todas as redes sociais, vários grupos de WhatsApp. Não venham me encher o saco falando que eu estou cuidando da vida dos outros, não, tá? Porque o que é polêmico é que a gente joga aqui na tela da NPTV. Se você não viu o vídeo ainda, então você vai ver agora. E, é claro, as conclusões e opiniões é com você aí nos comentários. Vamos ver o vídeo aí. Coloca aí, produção. A moeda aí. Vem, meu irmão. Ó, deixa eu te perguntar um negócio. Como está empreender aí, meu irmão? Deu uma caída aí no comércio, né? Como está para empreender? Está indo devagarzinho? E o carrinho? Está filé? Fala aí, fala aí para nós. Três tópicos para empreender de uma forma melhor aqui em Santo Antônio da Platina. O que é bom para empreender aqui? Para se tornar um empreendedor igual o senhor? O mercado financeiro está devagar, não está? O senhor pensa em ir lá para Jacarezinho já ou não? Tem que dar um pulinho para lá. Deu uma caída as vendas aqui ou não? Deu uma caída? Cinco? Mas para abastecer a nave? Cinco? Rapaz, mas o dinheiro é cinco, rapaz. O comércio está devagar, não está? Então, mas como que eu vou arrumar cinquão para você? Qual que foram os métodos que você usou para poder comprar um carro em meia crise? Fala para nós, para nós aprender com você. Você sabe que você é o maior empreendedor aqui na cidade, né? Você é empreendedor, não é não? É! Você é empreendedor, não é? Qual que é a média do salário mensal que você tira por mês? Dois mil. Dois mil? Mentira! Dois mil mesmo? Não, sem brincadeira. E qual que é a forma que você usa hoje para empreender aqui em Santo Antônio da Platina e ganhar dois mil por mês, cara? Eu preciso aprender com você. Qual que é o valor que você ganha por mês? Dois contas, às vezes chega uns dois e meio. Capaz! O carrinho você comprou à vista. Comprou à vista! Rapaz do céu! Aí sim, cara! Que bacana, hein? Quanto você pagou no carrinho? Quanto você pagou no carrinho? Quatro, quatro, quatro. Quatro conto? E pagou à vista. Tá aí pra você. Deixa o seu comentário aí, aqui no nosso programa do Tanilo. É a sua vez de exercer aqui, ó, a sua função de internauta. Não deixe de compartilhar o nosso programa, viu? Tá aí, mais um vídeo, né? Cada dia vai sair um vídeo aí, polêmico aí. E aí... E aí